Abra a cadabra Abra a cadabra Abra a cadabra Nós é a pica E o resto? O resto é buraco ladrão Eu virei o mágico do sol Eu virei o bruxo do bailão Abra a cadabra Abra a cadabra Abra a cadabra Abra a cadabra Não dá as rabo, vai tudo jogar na chão Abra a cadabra Abra a cadabra Não dá as rabo, vai tudo jogar na chão Abra a cadabra Abra a cadabra Abra a cadabra Tava dormindo, hibernando, tipo urso Acordei Tava dormindo, hibernando, tipo urso Acordei Tava dormindo, hibernando, tipo urso Fala comigo, urso Tchau, tchau.